Você vai ter que se casar comigo, Rodrigo. O dia do nosso casamento está chegando. Eu vos declaro marido e mulher. Eu te amo, Rodrigo. Eu também te amo, Vanessa. Como jamais amei outra mulher. Um dia, pode acender a luz. Pode me ver chorando. Em breve, meu sonho vai se tornar realidade. Vanessa, você está aí? Vanessa! Vanessa, eu posso entrar? Você está bem? Um minuto. Vanessa, abre, por favor. Vanessa! Ô, Vanessa! Ô, menina! Vanessa! Pode entrar. Eita, filha. Eu não disse, Mimi. Fazia um tempão que essa menina estava trancada aqui dentro. É horrível o que está acontecendo comigo, Mimi. É horrível, Dolores. E o que está acontecendo, Vanessa? Eu estou grávida. O quê? Olha esse envelope que está em cima da mesa. Eu vou ter um filho do Rodrigo. Eu não acredito que a Vanessa esteja grávida do seu Rodrigo. Sinceramente, eu não acredito em tudo que a Vanessa fala, não. Por quê? Porque eu senti que o Rodrigo estava sendo sincero, quando ele jurou que não fez nada com a Vanessa. E por que ela ia inventar uma barbaridade dessa, Mimi? Por ciúme. Ela não aceita o carinho que ela sente por ele. Eu atento. Não. Deixa que eu a abro. Você está muito nervosa. Cadê a Vanessa? A senhora não pode ir entrando desse jeito aqui em casa. Você não tem o direito de fazer isso não, viu? Quem não tem o direito de arruinar a vida do Rodrigo é aquela desmiulada da Vanessa. Manda a Vanessa descer que eu preciso falar com ela. Se ela não descer, eu vou atrás dela. Você não vai dar mais nenhum passo nessa casa, sabia? Até parece. Parabéns, Vanessa. Você está se tornando uma excelente atriz. Até a Mimi e a Dolores acreditaram. O que é isso? Agora você vai ter que me ouvir. Quem deixou você entrar no meu quarto? Não adianta nada você dizer que está grávida. Porque isso não vai tirar o cobrido de mim. Sua mentira não vai dar em nada, sua menina animada. Não é mentira. Eu estou grávida de verdade. Não acredito. Com certeza é mais uma das suas invenções. Você não quer acreditar? Vê-me. Então é verdade. Você vai ter um filho. O pai do seu filho é outro. Nem ouse de ser uma coisa dessas. Eu acredito na palavra do Rodrigo. Esse filho, não é dele. Você está mentindo, Vanessa. Estou trancada. Ai, meu Deus. Eu nunca vou deixar você ficar com o Rodrigo. Muito menos que uma mentira dessas. Fora daqui. Você não tem o direito de me chamar de mentirosa dentro da minha casa. Você é uma cobra venenosa. Mas não vai obrigar o Rodrigo a se casar com você. Elas vão se matar. Elas vão se matar. O que está acontecendo, Dudu? Abra a porta, Vanessa. Abre! O Rodrigo vai ser meu marido. Mesmo contra a sua vontade, contra a vontade da minha mãe. Meu Deus. Você não vai acabar com a vida do Rodrigo. Ele nunca vai ser seu. Nem seu, sua descarada. Você está perdida. Abra a porta, Vanessa. Todas elas vão acabar se matando. Abra a porta, Vanessa. Abra a porta. Ainda vai buscar ajuda. Vai, querida. Vai. Meu Deus. Essa casa está parecendo um inferno. Foi, Eduardo. Que bom que você chegou. O que está acontecendo, Lu? Sua irmã está trancada lá no quarto brigando com uma mulher. Abra a porta, Vanessa. Vanessa, abra a porta. O que é isso? O que é isso? A gente está voltando lá dentro. Me ajuda, meu amor. Abra a porta, Vanessa. Abra essa porta, Vanessa. 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 Vanessa, pelo amor de Deus, abra a porta. Vanessa, abra essa porta. Vanessa. Abre. Abra a porta, Vanessa. Abra a porta, Vanessa. Abra a porta, Vanessa. Abra a porta, Vanessa. Vanessa, abra a porta. Vanessa. Edu, Edu, faz alguma coisa, Edu. Por favor, Edu. Por favor. O que está acontecendo aqui, meu Deus? Abra a porta, Vanessa. Só elas estão se matando. Vanessa, aquela juíza mentira está se matando aí dentro, amiga. Edu, Edu, arruma. Arruma a porta, Edu. Eu sou muito apaixonada pelo Rodrigo. Não é verdade. Claro que é verdade, mas só... A Vanessa se apaixonou pelo Edrigo. Assim que o conheceu. A Vanessa não é essa doce, desprotegida filha que você pensava ser, Marisol. A sua própria filha está tentando roubar o amor do homem que você ama, Marisol. Ele ama. Fala pra mãe que isso não é verdade. Diz pra mim que essa mulher tá mentindo. Olha pra mim, Vanessa. Eu sei que você tá nervosa, minha menina. É verdade. Pronto. Chegou a hora da verdade. Eu confio em tudo que ela disse. Eu amo, Rodrigo. E agora que eu vou ter um filho dele, você deve obrigá-lo a se casar comigo. Nunca! Você nunca vai se casar com ele! O filho que você tá esperando não é dele! Não é doce! Chega! Não aguento mais! Eu vou ser uma intrusa nessa casa! Isso é horrível, meu Deus. Calma, amiga. Não fica assim. A minha própria filha fazia uma coisa dessas comigo. Eu não acredito. A Vanessa apaixonada pelo Rodrigo, bebê. Mas pelo jeito que ela falou, parece que é verdade. Como isso foi acontecer, meu Deus? O Rodrigo é como se fosse o pai dela! Felizmente, o Rodrigo não é o pai da Vanessa. A Vanessa não tem o mesmo sangue que ele. Ela não conheceu o Rodrigo. Ela começou a se aproximar dele assim, de uma hora pra outra. Meu Deus, não pode ser. Não pode ser. Isso prova que o Rodrigo foi vítima de um golpe da Vanessa. Peraí. Eu ainda não tenho certeza disso. Mas se ela te falou a verdade! A Vanessa falou que ama o Rodrigo. Isso não quer dizer que o Rodrigo seja inocente. Isso não quer dizer... Que o Rodrigo não seja o pai da criança que ela está esperando. Tô fora daqui! Sobe da minha casa! Tire essa mulher daqui da minha casa! Você não vai conseguir atingir seus objetivos, tá entendendo? Você não vai conseguir nada! Você não vai sair vestindo! Sobe, meu Deus! Marissão! Marissão! A sua filha não vai tirar o Rodrigo de mim! Ela não vai me vencer, o Rodrigo vai se me soltar! Você vai me vencer, Marissão! A Vanessa não vai ficar por favor do Rodrigo, não! Eu vou lutar pra não deixar isso acontecer! O Rodrigo vai ser meu, Marissão! Ainda bem que ela tá indo, né? Marissão, onde você vai? Minha Nossa Senhora! Essa casa deverá no inferno, viu? Um hospício! Tchau!